Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, vigi, vá embora sem cabaço Vem pro Elipa, vigi, vá embora sem cabaço Se liga aí novinha, ó, o papo é brabo Se liga aí novinha, ó, o papo é brabo Vem pro Elipa, vigi, vá embora sem cabaço Vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha Da Pepequinha pros pis Vem novinha, vem novinha Dá Pepequinha pros pis Se liga na minha visão Que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão Que eu vou te dar o papo Vem pra 17, Virgi Vá embora sem cabaço Vem pro Elipa, Virgi Vá embora sem cabaço Vá embora sem cabaço Vá embora sem cabaço Vá embora sem cabaço Se liga aí novinha O papai é brabo Se liga aí novinha O papai é brabo Tu vem pro baile, Virgi Vá embora sem cabaço Vá embora sem cabaço Vá embora sem cabaço Vem pro Elipa, Virgi Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Da pepequinha pros cria Dei uma pinha, 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 da tetequinha cusquinha Meu mano DJ dividi, o moleque é trapo, o moleque é trapo, o moleque é trapo